Amigo ligado aqui na Placar TV, jogo que foi um verdadeiro teste para cardíacos. Talvez a maior virada da história do Palmeiras, um dos cinco maiores jogos em termos de roteiro da história do Palmeiras. Do Botafogo, um dos mais trágicos e talvez o mais trágico de sua história, sem dúvida alguma. Porque o roteiro dentro de campo foi algo insano, né? Talvez nem se juntassem Martin Scorsese, Spielberg, os maiores gêmeos da história do cinema, os grandes diretores, teriam escrito um roteiro tão imprevisível como foi essa vitória por 4x3 do Palmeiras para cima da equipe do Botafogo. Resumo do primeiro tempo foi um amasso do Botafogo, uma aula de futebol. O Botafogo destruiu o Palmeiras, o Botafogo humilhou o Palmeiras. Mas o Botafogo fez o que quis e virou o primeiro tempo com a faixa de campeão brasileiro. Porque se termina 3x0 para o Botafogo, ou um resultado até melhor, é claro que o Botafogo, tirando de ser o Palmeiras na corrida do campeonato, voltaria aos trilhos e, lógico, para terminar a temporada com esse título. Não foi o que aconteceu, né? Palmeiras que parecia um time de bêbado de churrasco. Era esse o retrato. O time não fez absolutamente nada em campo. Vitor Sá, Deitor, Tiquinho, todo mundo. Marlon Freitas, Tietchê jogando muita bola. Sabe, time de bêbado de churrasco, né? Aqueles caras do fim do ano lá, batendo cabeça, sem posicionamento. Nada. O Palmeiras era isso contra, sei lá, uma máquina de fazer gols, um Barcelona do Guardiola. Era esse o duelo do primeiro tempo. E o duelo do segundo tempo foi o inverso. O Palmeiras pega o espírito, parece que sugou a alma do Botafogo. E o Botafogo simplesmente voltou a ser esse Botafogo que a gente tem acompanhado nas últimas rodadas. Apático, com a torcida jogando contra o time sem cabeça. E o Palmeiras com um diferencial que hoje merece esse sim em todos os elogios por tudo que tem feito, que é o garoto Hendrick, né? Um jogador muito diferente. Não à toa foi vendido por tanto e tanto valor para a equipe do Real Madrid. Ainda fica no Palmeiras até o meio da temporada. E ele, para mim, foi o grande responsável por esse resultado. Matou no peito, como ele, depois do primeiro gol marcado do 3x1, dizendo, dá a bola em mim que eu resolvo. E resolveu. Depois os gols foram saindo naturalmente. Ele fez o segundo. O Palmeiras fez o terceiro com o Flaco Lopes. Improvável entrada no Flaco Lopes. O Palmeiras empata 3x3 e o 4x3 com o Murilo, que fez uma partidaça. Um dos poucos que, no primeiro tempo, havia se salvado, junto com o Zé Rafael e o próprio Hendrick. O Palmeiras, como uma fênix, que ressurge das cinzas e agora abre de vez a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Se vai ser campeão, claro, temos muitas rodadas e alguns jogos para acompanhar. Mas ele ganha uma casca e um corpo que mostra o porquê que esse time tem sido tão dominante recentemente. E o Botafogo provando da sua inocência, da sua falta de experiência. Quatro técnicos no ano. Um projeto que foi completamente bagunçado, destroçado com a saída do Luiz Castro. Muito mal conduzido pelo John Textor, né? Que falou pelos cotovelos antes do jogo. E agora, talvez, vai ter que ficar de bico calado depois da provocação ao Palmeiras pela vitória. Pelo resultado vergonhoso para o Botafogo e colossal para a equipe do Palmeiras. E que, depois de contratar um técnico ridículo como foi o Bruno Laja e agora efetivo interino, teve que caçar uma bagunça toda. O Botafogo começa a dar sinais de que, psicologicamente, esse jogo pode mexer muito com o brilho da equipe e colocar bastante em xeque a competição. Ainda acho que, se o Botafogo for campeão, vai ser muito com as calças na mão, como eu falei recentemente nos programas em que eu tenho participado. Mas, acho que essa vitória, como foi no roteiro do Palmeiras, ele passa a ser, de novo, o grande favorito a conquistar o que pode ser, desta vez, o bicampeonato brasileiro na era dos pontos corridos. O primeiro bicampeonato brasileiro do Palmeiras na era dos pontos corridos com títulos em sequência. A ver o que vai acontecer. Que jogo maluco, que roteiro cinematográfico e, claro, para os palmeirenses, dos mais saborosos.